Márcio França entrou na política há 30 anos. Sempre esteve no mesmo partido, o Partido Socialista Brasileiro, um aliado histórico do PT. Em 94, seu partido apoiou José Dirceu contra Mário Covas para o governo de São Paulo. Foi prefeito de São Vicente e, em 2002, se afastou do cargo para coordenar a campanha do Garotinho, preso pela Polícia Federal. Márcio França foi membro do Conselho Político do ex-presidente Lula e cotado para ser ministro da Dilma. E, em 2012, apoiou Fernando Haddad para prefeito, a pedido de Lula. Em 2016, como vice-governador, acumulou três remunerações mensais, ganhando mais do que o próprio governador. Seu partido defende a libertação do Lula, pediu punição ao juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, e acabou de declarar apoio a Fernando Haddad, do PT, para presidente. Hoje, Márcio França se apresenta como novo governador. Mas, de novo, não tem nada.